Bom dia galera, bom dia, bom dia Estamos subindo aqui a rodovia Anchieta Na altura da curva da onça galera Estou dando uma diminuída aqui porque Essa curvinha aqui é um pouco pesada Então eu tenho que dar uma segurada Estou a bordo de um Volvo FH 460 Câmbio aí Shift Ai, já perdeu a força com o rapazinho ali Ele perdeu a força e fez eu perder também Mas faz parte né galera Ele está com o caminhão com menos força É o novo caminhão da Ford ali Pelo que eu estou vendo ali Mas ele Esse caminhão da Ford ele é bom para fazer umas viradas Mas para esse tipo de serviço aí Também é bom né Anda bem, deslancha bem Mas qualquer topzinho ele está segurando aí Até ele pegar embala agora de novo Vai longe, vai longe, vai longe Subindo a rampa do Planalto Vamos ali dar um pulirinho em São Paulo Sempre mantendo distância de seguimento do veículo à frente galera Por causa de uma emergência né Eu podia ter ultrapassado ele Para ele dar curva ali Mas ali Mas ali tem uma faixa Se você quiser dar proibido para me ultrapassar Já ia fazer Já ia fazer coisa errada E eu estava numa curva Eu não posso pegar um caminhão desse lento numa curva entendeu Se não pode vir um carro pequeno na velocidade aí E bater no trazeiro do veículo Então eu prefiro diminuir a velocidade Diminuir a rotação do caminhão Mudar de marcha do que Se envolver em ir no acidente aí Tem cara que faz Tem cara que faz né Eu não faço isso Eu não Fazer isso aí pode dar uma pior Agora quando a faixa for assim ó Aí beleza Quando for trastejada assim Dá para você fazer ultrapassagem Que nem esse colega está fazendo aí ó Mas o belo de tudo aqui Você fazer ultrapassagem aqui na serra galera É o seguinte Se você pegar uma viatura vindo atrás de você Ele vai te mudar Tem que evitar algum transtorno né Temos que manter aí a calma aí Na velocidade normal Subir na serra da pobre tem que subir Ah mas você ultrapassa pela serra? Sim Ultrapassa Quando a gente está tudo tranquilo Sossegado Quando a rodovia me dá condições de fazer ultrapassagem É fácil e normal Só que é aquele negócio Tem que fazer com cuidado né Se não fizer com cuidado A gente pode levar uma multa aí Uma polícia rodoviária aí Eles vêm atrás Ah mas eu estou na faixa lá Só que permite ultrapassar o outro caminhão Beleza Show de bola Só que o guarda vai depender da interpretação dele Ele não viu a hora que você entrou Na faixa Entendeu? Então ele vai Ele vai lhe contar a história Ele vai meter a caneta mesmo Você acha que ele vai pensar? Não vai então E detalhe né galera Tem pessoas que estão com o caminhão muito lento demais E quer fazer ultrapassagem Aí complica né Aí complica Fica na manha Só quando tiver certeza Fazer ultrapassagem Estou subindo aqui no automático galera O caminhão no automático Ele faz tudo Eu posso puxar para o manual também Mas eu estou no automático aqui Estou subindo no automático Também estou com pouco peso Estou com 39 mil quilos só Essa carreta que nós trabalhamos aqui galera Ela vazia Ela pesa Ela pesa 20 Essa aqui pesa 21 21 mil quilos vazia Entre cavalo e carreta As carreta Wanderlé Ela pesa entre Vazia 24 mil Os convencionais 23 E assim filhados Aí ó Tá vendo esse caminhão aí por exemplo Não vou criticar o colega Mas se o policial estiver atrás dele Ele vai meter a caneta nele E assim filhados Ele vai meter a caneta nele 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 Os caras já não gostam de achar um erro, a gente certo já está errado, imagina se tivesse certo, imagina se tivesse errado, aí complica, esses caras tem uns olhos de gáguia do caramba, quando começa a puçar alguma coisa, nossa, ele acha até o que não deve, tá louco, bom galera, estou subindo aqui a Serra Rodovia Enxieta, numa média de um por um, subindo aqui com mil e trezentos giros na manha, sempre na faixa de torque do caminhão, que é importante, não adianta eu ficar acelerando na subida aqui, que não vai adiantar nada, vou só queimar óleo, então, até agora a média está 1.1, começando aí embaixo com 2.10, está com 1.1, isso porque eu estou subindo tranquilo, estou subindo tranquilo, só por isso mesmo, se eu estivesse apertando já estava mais baixo ainda, então vou chegar lá com 1.9, essas coisas parecidas, certo 1.9 não, 0.9 mais ou menos, a Serra que consome um diesel danado, beleza galera? Fica aí ó, faz essas músicas, é o colega que está aqui na cavalinha, acabou corrente aqui, beleza galera? Fica aí a dica para vocês aí, essa linda paisagem aí da subida da Serra Rodovia Enxieta aí, abraço galera, fui!